Obrigada. O Divinão, eu esclareço que vou fazer primeiro a reunião ordinária da comissão. A número regimental, declara aberta a 17ª reunião ordinária da comissão de educação, ciência e tecnologia da 3ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Eu vou esclarecer que estamos fazendo primeiro somente a reunião ordinária antes de iniciarmos a audiência pública. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.458, barra 2016, em turno único, dá denominação à Escola de Ensino Fundamental e Médio do município de Patos de Minas, de autoria do deputado Elita Arquínio. A relatora da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Márcio Santiago. Deputada Ione Pinheiro. Sim, pela aprovação. Deputado Dirceu. Sim, pela aprovação. Deputado Vanderlei. Sim. Deputado Léo Portela. Projeto de lei nº 3.473, barra 2016, turno único, dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada no município de Catuji. Autor, deputado Dr. Jean Freire. A relatora da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Márcio Santiago. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação. Como vota o deputado Dirceu Ribeiro. Pela aprovação. Como vota o deputado Vanderlei Miranda. Sim, pela aprovação. Como vota o deputado Léo Portela. Sim. Essa presidência também vota sim nos dois projetos. Agora, projeto de lei nº 3.721, barra 2016, turno único. Altera a denominação da escola estadual localizada no município de Pará de Minas. Autor, deputado Inácio Franco. A relatora da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Em discussão, o substitutivo salvo o projeto com a emenda nº 1. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo nº 1 pelo processo nominal. Como vota o deputado Márcio Santiago. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Dirceu Ribeiro. Pela aprovação. Como vota o deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação. Como vota o deputado Vanderlei Miranda. Voto pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Léo Portela. Pela aprovação. Essa presidência também vota pela aprovação. Então, aprovado o substitutivo nº 1, fica prejudicado o projeto com a emenda nº 1. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. Indago à deputada e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sra. Presidente, é só para esclarecer aqui. Se aconteceu, e eu talvez não preste atenção, esses requerimentos aqui não serão votados? O requerimento 8468 e o 8561? Eu peço desculpa, estava aqui na outra pauta, eu vou passar para os requerimentos. Requerimento nº 8468, barra 2017, em turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em NEP, pedido de providências para que seja realizado o Exame Nacional do Ensino Médio no município de Jacutinga. Em votação, o requerimento. Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sra. Presidente, de quem que é o requerimento? Deputado Duarte Bechir. Em votação, o requerimento 3.561, barra 2017, turno único, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Ilma Guimarães dos Santos, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, o requerimento. Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e público presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agora nós vamos aguardar as 15 horas para abrir a audiência pública. Prazo regimental. Obrigada. 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 Pessoal que está de pé, ainda tem alguns lugares vagos ainda.